Uma coisa interessante que você comentou são os tipos de glaucoma, né? Existe o glaucoma que é o mais comum, que é esse glaucoma de crônico simples ou glaucoma de ângulo aberto, vamos dizer assim. Tem o glaucoma agudo, que é aquele que a pessoa geralmente é acompanhada de uma dor forte, que a pessoa perde a visão ou vai perdendo a qualidade da visão e se não for diagnosticada a tempo, esse é o glaucoma mais dramático que ela pode perder realmente a visão em questão de horas ou até dias, né? E também tem o glaucoma, tem vários tipos, tem outros também, né? Mas, por exemplo, tem um que eu lembrei de falar aqui porque aconteceu com uma paciente minha recente numa cidade que eu atendo aqui perto, que se chama Nova Esperança, que a gente diagnosticou uma criança com glaucoma congênito, que felizmente não é tão comum, mas também não deixa de ser dramático, porque é uma criança geralmente muito jovem, no caso da minha pacientinha, tinha 10 meses de idade, e que se não for tratado de uma forma efetiva a tempo, essa paciente pode ficar cega, completamente cega para o resto da vida, né? Por isso a importância do teste do olhinho, né, Wilton também? Cortou, Karine, no outro que você falou. Por isso a importância do teste do olhinho, né, nas crianças também. Exato. O teste do olhinho, ele diagnostica várias alterações, inclusive pode diagnosticar o glaucoma agudo. Mas também tem a questão do acompanhamento. Nessa criança, fez o teste do olhinho, a princípio estava tudo bem, e aí a mãe levou no consultório para mim, porque a criança estava com dificuldade de abrir o olho. Eu não conseguia ficar com o olho muito aberto, ficava com o olho fechando, e parecia que não conseguia olhar para as coisas direito, e isso chamou a atenção da mãe que levou para mim. E aí, na hora que a gente bate o olho na criança, a gente percebe que o olho está um pouquinho maior que a idade, o brilho não está tão bom porque a cor ainda não está tão transparente, por causa do aumento da pressão, e aí a gente começa a ver algumas outras coisas, e aí chega no diagnóstico, que, felizmente, nesse caso foi feito a tempo, a paciente foi operada e está desenvolvendo bem. E vai precisar de acompanhamento, lógico, mas isso pode ter sido decisivo, esse tratamento, esse diagnóstico precoce, o pai e a mãe terem levados no consultório para descobrir isso a tempo e tratar. Sobre os tipos de glaucoma, esse agudo, crônico simples ou congênito, tem alguma coisa que você queira mais complementar, Karine? Eu acho que o tratamento precoce facilita muito o prognóstico para essas crianças, principalmente porque em idade escolar existem várias outras complicações que isso vai acarretar ao longo da vida dessa criança. Então, os pacientes às vezes acham, Wilson, que é o seguinte, meu avô teve, ah, então quem que pode ter? Meu pai, se meu pai não tem, nem ninguém mais tem, eu não vou ter. Então, não, eu tenho famílias que pegam o avô, o desavô, o pai, o filho, todo mundo, mas eu tenho famílias que se ramificam. Uma tia distante tem e aparece num sobrinho lá do outro lado. Então, é o que eu falo, apareceu alguém na família, investiga. E mapeia todo mundo sempre, para poder ter esse controle rigoroso. Eu acho que o caminho é por aí. A idade de 40 anos por si só, independente de ter questão familiar, já é um fator de risco. É quase que nem pressão alta. Você não precisa ter necessariamente alguém na família que tenha para você vir desenvolver. Lógico, tendo esse risco ainda se torna maior. E é interessante isso que você comentou, porque o exame preventivo... Gente, a informação, quantas doenças, quantos problemas podem ser evitados ou amenizados com a medicina preventiva, com a informação, com o conhecimento. Então, isso que vocês têm oportunidade, por exemplo, de ter hoje pelo celular, na internet, é algo que pode, sim, de repente, não ajudar você diretamente, mas alguma pessoa que você conheça. Então, assim, já fica aí um pedido para você também. Conhece alguém com glaucoma? Compartilha esse vídeo enquanto nós estamos falando aqui na live, nesse aviãozinho, para que essa pessoa possa acompanhar aqui com a gente, tirar suas dúvidas, de repente alguma coisa para perguntar. Ou então, essa live depois vai ficar salva. Se você perdeu alguma parte, ou se achou alguma coisa interessante que pode ajudar alguém que você conhece, marca essa pessoa ali embaixo. Vamos espalhar esse conhecimento e tentar ajudar algumas pessoas, tá bom?